Bom, galera, muitas pessoas hoje no K-Drop procuram caixas baratas pra ganhar skins e conseguir lucrar um saldo de fato bom. Só que muita gente deposita hoje, guys, 2, 3 dólares às vezes e acaba se ferrando porque vem numa caixa de 2 dólares de uma vez e por aí vai, entendeu? Ou às vezes põe a 20 dólares, mano, e quer pegar uma caixa de 10 dólares e às vezes, tipo, não precisa disso, entendeu? Às vezes se você pegar uma caixa que é mediana e mais positiva, você consegue lucrar mais do que o normal. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês pra mostrar que isso é possível. Estamos no evento Planets of Skins, tá bom? Dentro do K-Drop. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, clica no link da descrição se vocês for vir aqui no K-Drop, tá bom? Antes de ver o vídeo primeiro pra vocês verem as táticas que eu vou passar. E outra, mano, entendam uma coisa, vocês têm que entender que tá rolando um sorteio muito top da baioneta. E só vai participar quem estiver depositando, galera, tá bom? Porque é uma faca de 1.700 reais e isso aí tem poucos depósitos, então se você puder me ajudar... Estou lá depositando, fortalecendo o pão dentro de XSGO, vai ser bom pra mim e pra você também. A faca vai sair daqui a uma semana ou duas estourando, tá bom? Ela já tá no meu inventário e pronto pra ser enviado pra vocês. Então não perde esse tempo, não. Utilize o pão-code dentro de XSGO, preenche o formulário e clica aqui na descrição. Lembrando que quando a gente for enviar a faca pro ganhador, basicamente vai ter uma verificação com a staff do K-Drop, tá bom? Então não vale trapacear, mano. Ou se você depositou, você vai ganhar a faca. Então, bacala é não, mano. Não adianta ter preenche o formulário e não ter depositado, tá bom? Vamos lá então, guys. Aqui no K-Drop tem muitas caixas, como vocês podem ver. Diversas variedades. Hoje, como a gente falou, a gente tá no evento Planet of Skins. Mas tem skins, guys, que é muito boa mesmo e ainda são baratas, tá bom? Eu vou dar uma exposição. A gente tá com 184 dólares, mas eu quero dar uma exposição que a gente esteja aí com uns 40 dólares dentro do K-Drop, tá bom? Bom, galera, como eu falei pra vocês, aqui no K-Drop tem várias caixas interessantes. No caso, lançou essa CSGO Kings aqui. Eu acredito que isso aqui seja reis ou coisa do tipo. Muitas pessoas já me mandaram abrir essa caixa Energy aqui, ó. Essa caixa Energy, ela é 0.600 centavos, mas tem skins que você pode ganhar até de 20 dólares. É uma caixa muito boa, tá? Recomendo demais. Mas só que é uma caixa, guys, que é tipo assim, difícil, tipo, de vir em um drop, entendeu? Eu consegui lucrar muito nessa caixa. Eu tenho muito interesse de depositar no K-Drop e testar somente ela pra ver se dá um lucro, se não dá. Eu acho que ela tem muito potencial de dar lucro pra gente, certo? Mas só que hoje a gente vai testar essa Perfect aqui, ó. Essa Perfect aqui, a gente vai testar essa caixa. A gente vai gastar aqui uns 60 dólares, tá bom? Um pouquinho, uns 60 dólares é dar quantas caixas? Quatro aberturas, rapaziada. Quatro aberturas e a gente vai abrir quatro vezes isso aqui. E vamos ver se vai dar um lucro. Tem várias facas que podem vir, tá vendo? Fade, Tiger Tooth, Autotronic, Damasko Steel, Bumble Fade, Free Hand, Free Hand 2, Lore, Autotronica. As coisas mais ruins que podem vir é o Rise, Drawing, Pizipop. Essas skins mais baratinhas aqui, tá ligado? Mas cada caixa a gente tá pagando uma média de 3,25 dólares. Então é um valor bom, tá bom? Pra gente abrir cinco. Eu recomendo vocês abrirem de cinco caixas, galera, porque você tem mais probabilidade de dropar itens legais, tá bom? Mas isso aí é cada um, cada um. Vamos lá, vou abrir minha primeira levada de cinco caixas, né? 16 dólares, vamos ver o que vem aqui pra gente. Tomara que venha uma faca. Beleza, boa, rapaziada! Eu acho que já pagou 31 dólares, mano. Aqui pagou 5, eu vi mais a conta dessa depois que eu vi essa. 5 dólares e mais 24. Aqui a gente ganhou 31 dólares, mano. Beleza, e nós tá na primeira abertura, tá bom? Agora vamos pra segunda porque a gente tem mais três, bora. Segunda abertura, vamos ver. Seja o que Deus quiser, eu podia ganhar uma faca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum... Tá, Lilith. Lilith não, né? 5 dólares. Dessa vez já não foi tão bom. 5 com 31, tá tranquilo. Vamos lá, mano. Ainda a gente tá no crã. Vamos pra terceira abertura e pra próxima depois dessa daqui, a última, né? Vamos ver. Hum... Novamente, deu 6 dólares. Tá dando uma média de 12. 12 com 35, 40, 47 dólares. E a última... Se a gente não pegar nem 60 dólares, mano, a gente vai estar no prejuízo, tá bom? O negócio que nós pegar já é sucesso pra gente. Opa! Tá. Não deu bom, tá bom? Pelo um lado, porque deu uma média de 55 dólares. Não, foi bom. Foi bom, porque se você gastar 60 dólares e ganhar 55, não tá tão bom. Agora a gente pode fazer os upgrades e tentar, tá bom, né? Aqui, tipo assim, eu não confio muito nisso aqui não, porque eu sempre dou azar. Dessa vez eu já ganhei. Que beleza, mano. Que maravilha, né? Conseguimos aqui. A gente pode tentar mais uma vez. Isso aqui, galera, é um duplicador de skin. Por exemplo, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu consegui duplicar pra duas Glock, duas M4, duas SG, duas MP9, entendeu? Agora é pra quadriplicar os itens. Só que eu não vou fazer isso, porque a gente já lucrou. A gente já tá saindo lucro de 60 dólares, mais de 60 dólares, né? Então, a gente, pela lógica, a gente já tá suave. A gente já pegou muitas skins aqui, certo? Só que o que que acontece, guys? Eu tô com muitas skins no inventário, tá bom? Mais de 1.500 dólares. E essas skins aqui, ó, que nem eu já falei pra vocês. Dá pra gente fazer um contrato. Dá pra gente fazer um upgrade. E eu recomendo que você faça um upgrade, tá bom? Utilize o upgrade. Ou se não, mano, você pode fazer... Utilizar o Skin Changer. Por que o Skin Changer, Danny? Porque o Skin Changer, você pode pegar aqui, ó... E você vai selecionar só as skins mais baratinhas, skins zoadas, tá vendo aqui, ó? Essas skins aqui que veio ruim. Tá ligado, ó? Você pega aqui, ó, seleciona todas as skins ruins que tá aqui. E pega uma outra melhorzinha, tá bom, guys? E aí ele já vai mandar três. Você clica aqui, ó. Já manda a trade, confere se é a skin que você realmente quer. E eles mandam a trade tudo certinho pra você, tá bom? Eu, particularmente, a gente saiu no lucro, tá bom? Um papo de uns 10 dólares, 50 reais no lucro. Pegamos muitas skins. Porque essa é a intenção do K-Drop, né? Ganhar skins. O K-Drop te dá muitas skins, rapaziada. Eu podia arriscar muito mais no upgrade, etc. Mas eu prefiro deixar esse vídeo por aqui e deixar o Profit com vocês, tá bom? Do que, às vezes, ganhar mais ou perder. Então, por isso que esse é o erro de muitas pessoas, mano. Às vezes, os caras ganham skins e, às vezes, quer ganhar muito. Acaba que perde por conta disso, tá bom? Saiba valorizar o seu lucro. Saiba parar porque é necessário. Espero vocês aqui no próximo vídeo do K-Drop. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Valeu e até a próxima. Fui!